Música Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu vou decorar as caixinhas de bebida láctea Tá? Tipo o Toddynho, o Nescau, essas coisas Eu escolhi esse daqui pelo sabor, que eu adoro esse sabor, caramelo Então eu estou usando esse, mas eu vou estar usando de dois tamanhos Tanto nesse tamanho como no tamanho do Nescau, que é mais fininho e comprido Ou do Adês, né? Depende do que você quiser usar Só para dar o formato de pecinhas de Lego diferentes Então eu vou estar usando para decorar O papel color set, tá? Nas cores da festa Um cortador desse de círculo redondo Se você não tiver, você pode estar desenhando à mão Fita dupla face e fita banana Então vamos lá? O primeiro passo vai ser forrar a nossa caixinha Então a gente vai ter que retirar o canudo que vem nela Porque senão não vai dar certo E aí você corta o retângulo Esse aqui eu já cortei, eu já medi na altura Ficou um pouquinho maior, mas aí eu vou acertar depois que eu colar E aqui a gente vai usar a dupla face Porque eu acho que fica melhor do que estar usando a cola Também você vai precisar da tesoura, tá? A gente vai ajustar Se você quiser estar prendendo aqui Você pode prender Mas eu não vou, vou só prender na outra ponta Ó Aí agora eu vou acertar essas partes que ficaram sobressaindo na caixa Nossa caixinha vai ficar assim, dessa forma Agora vamos colocar os círculos pra fazer os pinos da nossa peça de Lego Já cortei e eu vou estar utilizando apenas seis Eu cortei oito, achei que ia dar oito, mas ficou muito cheio Então eu vou usar apenas seis círculos desses, tá? Agora a gente vai cortar a fita banana Bem pequenininho, né? Porque nosso círculo é muito pequeno E vamos colar na nossa caixa Para centralizar, eu coloco a de baixo e a de cima Que aí você tem o melhor controle da distância que você vai colocar a do meio E aí ficou a nossa caixinha de Lego, tá? Agora vamos colocar o canudo No canudo eu vou só colocar um pinguinho de cola quente E colocar atrás E ficou assim Música 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 Obrigado.